Ciência no elevador com Dona Claudine Alô? 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 Tá me ouvindo? Alô? Dona Claudine! Por que eu tô vendo a sua orelha? Ai, desculpa, é vídeo! E a sua dentadura? Ai, essas tecnologias, Lizu! Eu tô aprendendo a fazer chamada de vídeo! Agora que eu percebi... Desculpa! É a minha orelha, você viu? Tô cheia de cera, ó! Não, não tá dando pra ver cera nenhuma! Dona Claudine, a senhora tá ótima! Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus! Como é que você tá, querida? Eu tô bem, dona Claudine! Tô tentando fazer um pouco de exercício, me mexer um pouco, sabe? Porque a gente fica muito parada em casa, né? E a senhora? Que vida! Horrível! Eu tô com uma barriguinha terrível, porque eu não paro de comer amandita! Eu pensei em começar a incluir na minha alimentação peixes! Ah, é uma excelente medida! Mas não é pra comer peixe frito, dona Claudine! Eu pensei em empanar e fritar numa manteiga! Mas vai na dieta, né? Na dieta! Não! Esses do aquário também não pode, não! Não vou! O que que acontece? Eu queria comer peixe! Mas pra começar a incluir lentamente, vou comprar uns pequenininhos! Aqueles paulistinhas, sabe? Por que você tá olhando? Pequenininho, aperitivo! Eu sei, mas paulistinha, ele não é comestível! O paulistinha, ele é conhecido como zebrafish, ele é um peixe que tá ajudando os cientistas a combater a Covid-19, sabia? Não acredito que tem peixe cientista! Que bonitinho! E eles se formaram aonde pra estar tentando fazer a vacina? Imagina o peixinho bonitinho, de EPI, com óculos, adoro! Não vou mais comer! Tô com dó do peixe, não vou mais comer! Ó, não come, mas tem que bater palma pra ele! Olha só, o peixinho não é formado, não! Mas os cientistas que estão trabalhando com o paulistinha... Aquele paulistinha é aquele de aquário, né? Pequenininho, listradinho! É, eu comi uns dois, não sabia! É o seguinte... Isso aí fica sabendo! Comi o paulistinha e o king! Ai, que horror! O paulistinha, ele tá sendo usado pra os cientistas produzirem um teste diagnóstico pra Covid-19, que vai ser, quando tiver pronto, até cinco vezes mais barato que os atuais. Os pesquisadores que estão fazendo isso, eles são do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. O ICB da USP. E eles estão desenvolvendo esses testes aí, essas pesquisas, coordenados pelo veterinário, que se chama Ives Charlie da Silva. Ele é veterinário, especialista em farmacologia, e ele faz pós-doutorado lá no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Eles participaram de um concurso e eles ficaram em terceiro lugar nesse global virtual Hackathon Covid-19. Nossa, eu não sabia que tinha concurso regga-tom de peixe. Não é regga-tom? Não é regga-tom? Não é regga-tom. Não é Claudine. Você é louca. Hackathon é uma maratona de hackers. Hackers do bem, tá? Eles tentam desenvolver tecnologias e soluções para algum problema atual. Nesse caso, eles querem desenvolver tecnologias para Covid-19, para combater a Covid-19. Mas como tem a ver com o peixe, Paulistinho? Ele vai entrar no computador? Esse concurso chamado Global Virtual Hackathon Covid-19 foi promovido por uma empresa norte-americana chamada DevPost. E 600 grupos de mais de 40 países participaram e todos eles tentando encontrar soluções para diagnósticos da Covid-19. Para poder voltar ao churrasco, é isso. Eles inventaram uma fita diagnóstica com QR Code. Sabe aquele código de barras, assim, todo cheio de quadradinho? QR Code? Sim, eu fico colocando nas lojas, sim. Isso aí. Que pode ser lido por um aplicativo e fornece rapidamente o resultado do teste para ver se está positivo para o novo coronavírus ou negativo. É, a gente o peixe entra. Isso. Eles pegaram uma proteína do novo coronavírus e aplicaram no peixinho Paulistinha. Menina! E ele estava sem máscara. O peixinho sobreviveu. Não só sobreviveu, como criou também anticorpos. Esses anticorpos é que foram usados para fazer essa pesquisa. Eles pegaram esse anticorpo, colocaram nos ovos, exatamente como se faz vacina. Esses anticorpos reproduzidos foram colocados nessa fita diagnóstica. A fita diagnóstica é colocada em contato com o sangue de possíveis infectados. e um código de leitura, QR Code, faz a leitura e o diagnóstico. Não é incrível? Eu estou em choque com isso. Esses cientistas são muito loucos. Você acha que a vacina sai nesse fim de semana? Esse não, mas o próximo... Esse teste aqui da equipe do Yves Charlie está ainda em fase de validação. A equipe dele está trabalhando para conseguir colocar bastantes anticorpos na fita, ou seja, melhorar a concentração de anticorpos. Tudo isso vai ser necessário para começar a produzir esse diagnóstico em escala global. Eu quero convidar você para o ragatom Covid-19, em homenagem ao fim do corona no mundo. Vai tocar ragatom e vamos comer peixe. Não, peixe não, porque ajudou. Vamos comer batata frita. Pronto, fantástico. Aceitei. Obrigada, dona Claudine. Tem que ser frita, está vendo? Já vai embora, meu regime. Um beijo, obrigada. E acho que eu não vou comer peixe, não. Eu estou com dó porque eles são muito amigos. Eu vou na Mandita mesmo. Um beijo, querida. Ciência no Elevador é apresentado por Carol Góes e Elisa Marconi e realizado por Ciência na Rua.